Atenção, Atenção, Atenção fiel, MCD vai dar o papo em Atenção, Atenção, Atenção Atenção fiel, escute o que eu vou te falar Não precisando de carinho, mas você só quer brigar Não posso ficar sozinho Eletrofunk 062, DJ Mírculas Alves, o brabo tá online Pentada alucinante, pentada alucinante Nas cachorras, nas novinhas, nas foguetas, na amante Pentada alucinante, pentada alucinante O carinho que tu nega eu encontro na amante Pentada alucinante, pentada alucinante Nas cachorras, nas novinhas, nas foguetas, na amante Pentada alucinante, pentada alucinante O carinho que tu nega eu encontro na amante Eu vou de bandeja, hein? Pentada alucinante Atenção fiel, escute o que eu vou te falar Precisando de carinho, mas você só quer brigar Eletrofunk 062, DJ Mírculas Alves, o brabo tá online Pentada alucinante, pentada alucinante Eu encontro na amante Pentada alucinante, pentada alucinante Nas cachorras, nas novinhas, nas foguetas, na amante Pentada alucinante, pentada alucinante O carinho que tu nega eu encontro na amante Entregou de bandeja, hein? Pentada alucinante Pentada alucinante Me entregou de bandeja, hein?